A Vida Como Ela É de Nelson Rodrigues, Homem Fiel é o nome do conto, esta é a quinta e última parte. Passaram rapidamente pela casa dos pais da noiva. No convite estava a advertência, cumprimentos na igreja. Malvina mudou a roupa, despediu-se dos parentes de ambos os lados e partiram de táxi para a nova residência, um apartamento não sei onde. Estava ventando e Simão, no pavor da asma, explodiu, espeto, espeto, de braço com o marido no táxi, Malvina quis ser otimista. Não há de ser nada. Pois bem, chegam no apartamento. A pequena, que há tanto tempo sonhava com aquele momento, atira-se nos braços do noivo. Beija-me, beija-me. Há esse beijo, há esse primeiro beijo que a menina fora de si quer prolongar. Súbito, Simão desprende-se. Ela tenta retê-lo, mas o rapaz a empurra, arquejante, uns olhos de asfixiado, está dizendo A asma, a asma. Atira-se em cima de uma cadeira imprestável. Estupefata, ela protesta. Mas logo agora... E ele, liquidado. O beijo atrai a asma. Malvina está desesperada. Vem sentar-se ao seu lado. Simão, porém, a escorraça. Pelo amor de Deus, não fala comigo, vai dormir. A pequena, ainda quis acariciá-lo dos cabelos, mas ele a destratou. Vocês só pensam em sexo? Era demais. Sem uma palavra, ela foi para o quarto, ao passo que o marido, na sala desmoronado, o arquejava como um agonizante. Assim passaram a primeira noite. E mais. As quinze noites subsequentes. Só na décima sexta noite é que Simão começou a melhorar. Então Malvina foi visitar a mãe. E lá, diante da velha, explodiu em soluços. Eu sou a esposa que não fui beijada, mamãe. A velha quis em vão consolá-la. Saiu de lá mais desesperada do que antes. O marido a recebe com a seguinte ideia. Descobri, minha filha, que o beijo provoca asma. Vamos rifar o beijo. Resposta. Você é quem sabe. Mas três dias depois, Malvina liga para o Quincas. Você pode ser cínico, sujo, canalha. Mas sabe amar. Conversar uma meia hora. No fim, Quincas passou-lhe a rua e o número de um apartamento em Copacabana. No dia seguinte, Malvina foi lá. Tchau.